O Botafogo venceu o Paraná depois de uma virada espetacular e a torcida pôde dizer pela primeira vez este ano não estamos na zona de rebaixamento. Uma enorme fila do lado de fora do Caio Martins. Não, o Botafogo não está com tanto prestígio assim. Jogo do Botafogo não, só show do Jota Quest só, chega de Botafogo. O jogo tem várias vezes, o Jota Quest só hoje. Show do Jota Quest no ginásio ao lado do campo. E ainda faltam três horas para o grupo entrar no palco. Aqui só falta meia hora para o jogo começar. O ânimo é proporcional ao número de torcedores, dois mil. Basta dar uma olhada no técnico Bonamigo para perceber que o desespero toma conta do Botafogo no primeiro tempo. Aos oito minutos, Galvão chuta e o goleiro Jefferson falha. Paraná, um a zero. De falta, Canindé faz o segundo. A torcida alvinegra começa a xingar jogadores, dirigentes. Mas no último minuto do primeiro tempo, depois de Chuenck tentar, o estreante Caio Martins. O início da reação? Como o torcedor é sentimento, você vai do céu ao inferno em frações de segundo. Dos primeiros quarenta e cinco de vilões a gente pode sair como herói. Profeta esse Caio. O Botafogo volta arrasador no segundo tempo. De Ricardinho, que entrou no intervalo para Chuenck. É o empate. Agora o próprio Ricardinho faz o dele. Três a dois. Lembra da torcida que xingava? Chuenck ainda marca mais um. E nos últimos instantes, Marcel de Falta faz o terceiro gol dos paranaenses, que estão em incômodo penúltimo lugar. Botafogo quatro, Paraná três. Apesar da derrota, o time jogou bem, foi qualificado, então vamos trabalhar para pegar quase quarta-feira. Para os vencedores, é um domingo raro. Há trinta e duas rodadas. Há cinco meses, os alvinegros esperavam por isso. O Botafogo está fora da zona do rebaixamento. Pela primeira vez, o time não é um dos quatro últimos no campeonato. E já que o show do Jota Quest foi logo ao lado, os torcedores devem ter saído do estádio pensando e cantando. Será que todo dia vai ser sempre assim?